Olá pessoal, sou o Oswaldão, você já me conhece. Quando eu entro no ar para trazer novidade, vou dizer uma coisa para você. Você gosta de ter a sua própria câmera, seu equipamento, está montando a sua produtora, está montando o seu estúdio? O melhor lugar para você comprar todos esses equipamentos é aqui, é o WordView. Acesse wordview.com.br ou visite a nossa loja, Avenida Ipiranga, número 1107. Está esperando o quê? O WordView. Não pensa não.